E... voltamos com mais Front Mission First, galera. Vamos continuar de onde a gente parou. Eu não sei se tinha uma missão pra fazer aqui fora. Não, não tinha. Vamos falar com o nosso chefe, pegar uma missão pra fazer e vamos continuar. O exército do estado está chegando. É questão de tempo antes deles se renderem. Quer dizer, está enfraquecendo. É questão de tempo antes deles se renderem. Mas eu tenho outra missão pra você. As indústrias Sakata estão chegando para inspecionar uma de suas fábricas. E você vai ter que ser o guarda-costas deles. Reis de Sakata? Ah, é parente do Hyude? Também estamos recebendo relatórios de grupos terroristas chamando-se de o Espírito de Huffman. Estando muito ativos no território da UCS. Então, cuidado. Dispensados. Rapaz? É... Tá bom. Vamos lá. Ah lá, um piloto de helicóptero. Estamos quase lá, senhor. Bom. Eu vou te pegar agora. Morra, Sakata. Caramba. Inimigos detectados. São aí o UCS? Não. Estão se movendo como amadores. Terroristas, então. É o meu palpite. Ok. Vamos lá. Hyude. Primrose. Hunter. Paul. Paul. Trojan. Eu não sei se eu levo a Mei. Acho que eu vou levar a Mei, vai. Vamos lá. Ah, eu coloquei o Trojan e o Paul como dois missiles, galera. Então, deixa eu tirar a Mei e colocar a nossa querida suporte aqui, né? Ou não, hein? Acho que vale a pena. Vamos colocar ela. A Molly. Pra elas dar suporte pro grupo. Molly. Ok. Olha lá os inimigos. Missile, ataque. Nossa, tá cheio de inimigo, cara. O helicóptero não vai aguentar, não. Eu acho que o helicóptero não aguenta, não. Vamos lá. Vai tomar... Ih, não é míssel, não. Eu tô com a arma errada. Quer dizer, eu atirei ao invés de usar o míssel. Vou vir pra cá. Não tava no range dos mísseis, não, é? Caramba, não tá no range de ninguém aqui. Ah, tá no range do que é rio lá em cima. Vamos lá. Quase, hein? Vou deixar ele bem na merda. Vamos lá, Molly. Pouquíssimo dano, né? Suporte, fazer o quê? O que fazer? Pra cá. O Lloyd... Cara, a gente tem que chegar até o velho lá, né? O que tá cercado. Não adianta. Se eu ficar aqui, eu vou tomar tiro. Vamos lá, vai. Não tem problema, não. Mesmo eu tomando tiro, não tem problema, não. Aqui em cima tem também inimigo cercando a gente. Cara, vamos ter que subir. Vamos ter que mandar uns caras pra cima, né? Ou dividir o grupo, acho que é uma péssima ideia, né? Vamos vir pra cá. Vamos dividir um pessoal, mas não vamos ficar muito longe um do outro, né? Vamos vir aqui, encher de porrada os inimigos. O helicóptero tá parado. O helicóptero tá parado ali. Maluco, vamos matar o velho. Eles vão matar o cara. Essa é uma daquelas missões que se a gente não for muito rápido, o personagem é simplesmente morto. Eu não entendi porque ele ficou parado ali. Ah! Ok, ótimo. Moveu, beleza. Por que eu não consigo atacar esse inimigo? Ah, é a mole. Caralho, que susto, velho. Era a mole, cara. Vamos vir pra cá. Míssel na fuça. Boa, acabou. Eu pensei que o velho não fosse... O helicóptero não fosse andar. Por um segundo eu falei, vai morrer. Vamos lá, vamos usar... Um shaft nele aqui. Pronto. Protegi. Protegi de tomar tiro ali, né? Vamos atirar ali em cima. Na cara, mano. Vamos lá. Olha. Quase. Pee-wee vem pra cá. Pra recuperar missus, se precisar. Ahn... Lloyd. Cara, se esse cara ficar andando, o que eu acho que ele vai fazer... Ótimo. Vamos lá. Porrada. Stun. Double. Não arrancou nenhum braço, mano. Double de novo. Arrancou o braço. Eita, maluco. Beleza. Deu super bom aqui. Vamos lembrar pra cá pra cercar o inimigo. Eles vão tentar passar por aqui. A gente meio que... A gente meio que segura eles, né? Vamos lá. Míssel. Na fuça. Quase morreu. Quase morreu. Quase morreu. Pra cá... Pra cá... Ahn... No braço, vai. Nossa, kit. Cara, errou os dois mísseis. Beleza. Por favor, não matem o velho do helicóptero. Ahn... Vai tomar tiro de arta-assalte, maluco. Tome. Eu equipei uma arta-assalte pra atirar de perto, né? Não tinha por que equipar uma arta-assalte, mas... Eu achei interessante. Eu achei interessante. Nossa. Toma. Aê. Ah, tá salt Nossa, você ativou o duelo Ótimo, braço Boa, switch E duelo Peito, cara Morreu Maluco O kit tá muito forte, galera O kit tá um dos personagens mais poderosos do grupo Vai lá, velho O objetivo dele é chegar no L ponto, não é? Provavelmente Vamos mirar nesse chefão aqui, vai Guide, na fuça Aê Falhamos Todo mundo, recuar Encontro vocês no ponto de encontro Ah, não acabou, não Eles falaram recuar, mas não recuaram, de verdade Vamos lá, bazuca Ah, você tá de sacanagem que você não arrancou o braço dele Ahn 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 Pra cá Vamos ter que matar os caras Não vai dar pra simplesmente recuar, não Vamos lá MK MK2 Vai ser muito dano Toma Toma na perna Beleza Beleza O braço e a perna do cara já foi Olha Speed ou duelo, hein Vamos pegar duelo Eu quero marcar na parte do inimigo Nas partes do inimigo Eu quero escolher a parte do inimigo que eu vou destruir Faltou 16 12, né No caso 16, não Vamos mover aqui Caramba Vocês gostam de errar míssel, hein Ahn Kit Não Vamos mirar naquele cara lá embaixo, vai Talvez o kit não consiga matar, então é bom a gente dar um suporte Vamos lá Duelo na cara Nossa, mano, tu errou Tá bom, destrói o braço Caramba Ele dá umas rajadinhas de tiro que é engraçado, né Ahn Vamos a ácido Ué, não tem nenhuma Nenhum range Tá bom Vamos tacar míssel, então Nossa Ahn Acho que é melhor descer com o PeeWee Não quero que ele morra, não Vai lá, helicóptero Ah, não fica aí não, helicóptero Ahn Vai tomar tiro de granada na boca Toma, cuzão Brinca Vai tomar Duelo Nossa, no braço Perdeu o braço Switch E duelo Na cara agora Quase morreu Vai nessa, cuzão Eu podia ter arrancado os dois braços dele Mas eu não sou esse tipo Eu não faço maldades Beleza Menos um oponente Ahn O kit vem pra cá Tem que matar esse cara aqui, mano Vamos lá Duelo Vai no braço Agora na cara dele Aê Cara Nível 3 As skills ativam toda hora Toda hora Toda hora a skill ativa no nível 3 É insano Vamos lá Stun Ah, ele acordou, mano Filho da mãe Se pelo menos Ficasse stunado Desgraça Ahn Esse aqui, hein Acho que eu vou matar esse aqui Vamos lá Na cara Boa Morre logo Caiu um reparo Dele Ahn O Hans Hans Vem pra cá Míssel na cara Não consigo usar nada Nos amiguinhos Tá Vamos vir pra cá Míssel na cara Tinha mais um cara ali embaixo O helicóptero chegou, mano Salvamos o idoso Mata ele, Lloyd Braço Ahn Granada Eu não tenho Míssel não Pra jogar aqui Não Haha Eu passei o turno Sem querer Maldição Eu passei o turno Sem querer Cara Bom Eu acho que Meio que a missão Acabou Não acabou O velho vai O velho vai pousar ali O helicóptero Vai acabar a missão Vamos lá Vamos lá Granada Na fuça Toma Assim é bem melhor, né Ter uma granada Pra gente usar É bem legal Vamos lá Não, peraí A Molly Não Tem que ser a Natalie A Natalie Já andou, mano Na perna Beleza Tomara que ele Vire em mim Esse cara Olha lá O velho pousou Já Ele tá indo No velho Direto Olha lá Esse aqui Tá morto Duelo Não Mirei errado Mano Ainda bem que o jogo Me deu a segunda chance Errei de novo Ah Beleza Jogo Jogo Não sabe Brincar com a gente Né Duelo Vai no braço Ah, mano Não, não, não Esse cara tá zicado, mano Cabeça Não, esse cara tá Esse é o quadradinho O quadradinho Abençoado Esses jogos Táticos, né De quadradinho De lugar Pra você ficar Eles tem uma parada Que parece que é um bug Às vezes você Simplesmente Não vai acertar O inimigo no turno É bem estranho isso Ah, meu Meu Deus do céu Todo mundo erra, cara Todo mundo vai errar Ah, pra cá Ah, dá pra acertar uns mísseis ali Não vai acabar Mas Ah, mano A gente só erra Míssel, cara E aqui Não dá pra acertar aqui, não? Olha isso, cara O velho tá lá em cima Pousou o helicóptero Ah, vamos lá atacar Ataca, pelo amor de Deus Na cara dele, vai Aê Switch Ah, não deu Vamos lá Vamos dar switch Duelo Boa Aê Pronto Acabou Caiu um computador aí Beleza Agora é míssel Vai lá, Trojan Morreu É bem melhor tu ter dois missiles Trojan e Pole No grupo Deixa só um suporte Pronto Acabou Por aqui, senhor Ah É bom que você veio, senhor Koichi Por que você está aqui? Eu estava preocupado, pai Por que vir para uma inspeção Numa hora como essa? Para ter certeza De que você não está bagunçando Meus planos Eu, pai? Com certeza não Nós estamos nos encontrando Em todas as Em todos os horários Marcados para Os trabalhos Com Os trabalhadores de metal O que? Não tem porque o senhor se preocupar, pai Mas precisamos fazer algo Em relação aos terroristas Sim Precisamos ajustar Nossa estratégia Vamos conversar Com Com Os chefes das duas nações Vai Você percebeu que Ryudi é um dos É uma das pessoas Que escoltou você O que? Ryudi está aqui? É, maluco O cara é pai do Ryudi Beleza, ninguém morreu E o velho é pai do Sakata, né? Do Do Ryudi No No Super Nintendo, galera Quem jogou Super Nintendo Vai lembrar que o nome do personagem Era Sakata Mas provavelmente Isso aí era um spoiler, né? Aí eles trocaram No No remaster, né? Vamos ver o que eles têm a falar aqui Essa cadeia de A cadeia de comando Da UCS Está quebrada E eles estão perdendo o território O exército Está atrás deles Está bem na cola deles Está bem na cola deles Vocês foram ordenados a se juntar a eles Dispensados Caramba Não tem Não tem site da missão Hã? Não tem nada A gente simplesmente A gente simplesmente A gente simplesmente se junta aos caras E é isso Ah, eu não sei se eu mostrei no vídeo passado Mas eu recrutei um cara chamado Ralph Eu fiz a arena E eu acabei recrutando esse cara aqui Em uma das arenas Deixa eu ver se os itens melhoraram Para a gente dar upgrades Ah, não A mesma coisa Beleza Espera aí Tem que Tem que colocar os itens da Molly Que ela gastou uma parada aqui Vamos lá Ah Restocar Chaf Pronto Perfeito Vambora Vamos lá Próxima missão, galera O senhor parece Não O senhor não parece contente, senhor É claro que eu É claro que não É, quer dizer Um passo à frente De completar a vitória Aqueles políticos Assinam a droga da paz Ah, ele ficou puto Porque os caras fizeram paz Foi um trabalho Foi um trabalho De negociação de paz De organizações Não tinha nada que o senhor pudesse fazer Tá me dizendo que Deveríamos deixar A república de Zafra Desse jeito Zafra Senhor Tudo que estou dizendo É que deveríamos Recuar com nossos homens Antes que Percamos mais Em lutas inúteis Essas palavras Soam vazias Vindas de você Ouçam O quê? É O Olson Meio que Se importa E não se importa Ao mesmo tempo Com a vida dos soldados Ele é o líder De um grupo mercenário Ele é o chefe Dos mercenários Inimigos detectados Tenham cuidado Estão fazendo O último movimento deles Senhor Nos encontraram Tudo bem homens Vamos mostrar pra ele Do que a UCS UCS é feita Todas as unidades Atacar Sim senhor Beleza Dá pra Então É galera Eu ia falar No vídeo passado Eu não falei Dá pra gente Ir com Quer dizer No vídeo passado Eu ia dizer que A gente tem Outra campanha Pra fazer Depois que zerar Eu tinha me esquecido Disso Que o jogo Tem tipo Duas campanhas Tem a campanha Da UCS E da E da UCU Que é a que eu tô Ué Não dá pra atacar Aqui não Vamos lá Vamos tirar No missile deles Braço Já era Pra cá Pra água Também Missilzão Na cara Esse aqui Vai na cara Aê Pronto Tadinho Dos inimigos Eles estão No last stand Deles É a última Linha de defesa Dos caras Vem pra cá Missile Attacker Vem pra cá Vou atirar No carrier Agora Já enfraquece O caminhão Deles Vem pra cá Mole Usa Chafe Na Mei Boa Deixar ela Com a defesa Olha Boa O pay de nível Vamos lá Pra cima Tem que meter a cara Mano Com alguns personagens Não adianta Não Será que eu consigo Arrancar O braço De bazuca Do cara Quase Se os dois Mísseis pegam Ele perde o braço Não Piuí Maluco O Piuí Já tá todo detonado Não podemos deixar o Piuí Ser destruído Defende Firewall Ah Errou Firewall Firewall Zero Beleza Beleza A gente tem que cuidar Agora da parte de baixo Aqui Vamos lá Mandar o Kit Na frente Que ele é o cara Mais cruel Do velho oeste Vai tomar Morreu Acabou O Trojan Acho que é bom Vim cá Pra baixo É bom Vim com os dois Caras Aqui Não Peraí É bom Proteger o Kit Agora que ele foi Pra cá Se a gente não Proteger o Kit Ele morre Coitado Vamos acertar O braço Do míssel Boa O míssel Mais forte Já era Cadê o outro Cara Vem cá Vamos atacar O inimigo Lá em cima Na cara Vai Boa Morreu Acabou Caiu uma Metralhadora Mais ou menos Uma Grave Acho que a Molly Pode atacar Esse inimigo Aqui Vamos lá Míssel Nossa Tão fraquinho Um míssel Bem fraquinho Vamos ir pra cá Com o PeeWee Lloyd Vem pra cá Não Peraí O Lloyd Também Tá sacanagem O Lloyd Também tem Míssel Ruim Vai lá Lloyd Duelo Braço Já era Switch Duelo Outro braço Ficou Seu dois braços Viva Sus Viva Sus Agora A gente Vai Vem pra cá Pra cima Mata Aqui Cara Seu braço Da bazuca Tem que ir embora Né amigo Boa Perdeu O melhor robô De todos Witness Vem pra cá Pra floresta Porque você não tem condições De descer ali não A May Vem pra cá Mete metralhadora Nesse inimigo aqui Arta Assault Na boca Nossa Pensei que fosse matar Mas a May Não tem habilidade Ela tem só uma Skill ruim E o cara Recuperou o braço Mano Porque ele tá do lado Do carrier Deles Né Eu esqueci Que isso acontece Beleza Os inimigos Que não podem Atacar Tão correndo Porque estão Sem braço Maravilha Maravilha Rogério Vamos Vim pra cá Arta Assault Speed Pronto Cacete Ela Ela Esmirilhou O bicho Guide Perfeito Mano Ela esmirilhou O cara Não sobrou Nada Mano Vamos lá Pronto Acabou Esmirilhei O caminhãozinho Deles Esse personagem Que tem a metralhadora É insano De forte Né Não dá pra bater Daqui de cima Não Míssel Beleza Defende aí Cusão Defende meus Mísseis aí Meus Mísseis Megasônicos Da Ucrânia Vou usar O Ragus Nossa Façou Fiz a barba Do cara Ali Vamos lá Nossa Na cara Não matou Porque o bicho Tinha muita vida Tá Vem pra cá Comandante Atacante Vamos atacar o atacante Deles Porque Ele tem pouca resistência Boa Destruímos Acabou Um a menos Um a menos Vem pra cá Type Não Eu não quero usar A granada Ali Agora dá Na cara Nossa 120 Ah Morreu também Cusão Beleza Vem a velha Pra cá Mas primeiro Vem o cara Pra cá Ou vem pra cá Pra cima Não dá Né Não ataca Pra cá É melhor Vamos lá Velha Granada Tomara que acerte Vai Ah Errou a granada Cara Tu tinha uma missão Uma missão Era acertar a granadinha Qual o seu problema Qual o seu problema Meu Vamos lá X-Safire Pum Agora na cara Switch Ae Foi Acabou Eu podia Torturar ele um pouquinho Eu podia Atirar na perna dele Mas não vale a pena Não galera Não façam isso não Sejam contra a tortura Maluco O bracinho do cara Firewall Tá Tá Tamo inteiro Tamo vivo Esse aí Tá todo ferrado Mano Aquele lá em cima O que? Um recado Um recado para todos os OCU e UCS Nossas nações Concordaram no Cessar fogo As 16 horas de hoje Terminem qualquer ação Os X imediatamente Retornem pra base Eu repito Retornem pra base Um cessar fogo Capitão Driscoll O que está acontecendo? Você ouviu ele A guerra acabou Retornem pra base Então Pelo que a gente lutou Esse tempo todo E aqueles homens Que deram suas vidas Pela UCS Assim é a guerra Você tem suas ordens Ordens? Pro inferno Eu perdi demais Aquelas mortes Deveriam significar algo Eu não vou me render Quem está comigo? Caraca mano Os caras querem lutar Até o fim Caramba mano Isso que eu chamo De soldado Vamos matar É errada Vocês deviam se render Acabou Vai pra casa Vai ter filho Vai Sei lá Vai Planta mandioca Porra Não Míssel não Aê Tu errou tudo Tu está de sacanagem Vai na cara então Meu Vamos lá De novo Última chance Na cara Aê Eu tenho que pegar Uma outra arma A Arta Assault Não é tão ruim Mas ela erra Vamos lá Porradaria Não deu Não deu nenhuma habilidade Não intrigou Vamos lá Witness Exa Fire Já era o braço do cara Amei Vem pra cá Vou matar o comandante Dos caras Mano Não quer Não quer se render Morre Droga mano Errei o primeiro Missile Vamos lá Missile na boca Nossa Os dois Como é que pode errar Os dois Missiles Cara Ah Vai matar O PeeWee Não Está com cinco De vida O PeeWee Caralho PeeWee Eles ainda querem lutar Eles são loucos O que a gente faz Não dá pra voltar Vamos ter que lutar Contra eles Mano Na perna Acabou Os caras estão loucos Querendo brigar Mano Ah Esse aqui Correu Beleza Ah Aqui não tem mais Ninguém vivo Né Vamos vir aqui Na cara Na perna Não mano O cara gostou Da perna Do outro Né O Frederic Gosta de pernas Ae Arranquei o braço Stunei Double Na cara Double de novo Ah Não deu O cara ainda acordou Ainda mano Não está de sacanagem Aquele lá vai correr Se eu não matar ele Rápido Vem pra cá Amei Ah Vem pra cá Você Ah Tem um inimigo Aqui ainda Né Vamos lá Arta Assault Na cara Braço Agora Eu vou torturar Esse cara Você devia ter ido embora Quando teve a chance Devia ter salvo A vida De seus homens Mas preferiu Ficar E lutar No braço Pronto Aqui Ah Você merece Tudo isso De ruim Maluco Por que você não foi embora Quando teve a chance Cusão Vai lá Arta Assault Na boca Errei tudo Caralho Vamos lá Míssel Morreu Acabou Beleza O comandante Já era Não era pra ter lutado Não comandante Era pra ter fugido Vamos passar o turno Aqui Na moral Pronto Vou me defender Ah Perdi meu braço Olha o cara Correndo de mim Tá bom Vamos lá Quebra a perna dele Pronto Não vai mais fugir Eu tô sem Míssel Mas ele não tem Perna Vem pra cá Você Molly Ahn O Peewee Vou deixar O Peewee parado Pra ele não morrer Tem a chance Dele só morrer Porrada Morreu Acabou Agora falta Só o desgraçadinho Ali O arrombadinho Que foi pra cá Vamos dar tiro De Arta Assault Nele Caraca O maluco Arrancou Minha perna Fora Minha perna Cara O cara é resistente Demais Ele não quer morrer Ah lá Mano Porra Cara Como é que pode Ser tão resistente Assim Um inimigo Só com a perna O cara tem um braço Mano Nasceu de novo Ele Olha lá Deu um passo Ele deu um passo Coitado Vou esmirilhar ele Vai lá Maluco Na cara Ah Ficou faltando 25 Cadê a suporte Cadê a Molly Você arraguia ele aqui Vai lá Granada nele Não erra Acertou o braço Tá bom Tá bom Agora ele só tem a cara Funcionando Vai lá Frederic Arta Assault Nele Não erra Frederic Aê GG Bom Eles quiseram Continuar lutando Tolos A guerra já tinha acabado Que droga Que jeito ruim De encerrar essa guerra A guerra acabou Deste dia em diante O segundo conflito de Huffman Chegava no seu fim Ambos a UCS e a OCU Assinaram um tratado de paz Feito pela República de Zafstra O chefe executivo Membro da paz Negociou Blá 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 Negociado pelo chefe da paz Executivo Ahn O tratado também Fez uma unificação temporária Com todas as forças armadas Em Huffman Para servir como Mantedores da paz Sobre o comando De Zafstra A mídia mundial De Zafstra A iniciativa E os parabéns Como resultado Do PMO Ter ganho Reconhecimento Não entendi Esse final Foda-se É algum prêmio Da imprensa Primeira voz Sua verdadeira missão Começa agora Você entende? Como assim doido? Acabou? Tipo Não acabou a campanha Né? Não acabou a campanha Né? Caramba Bom Vamos voltar Para Forte Monos Você já deve ter ouvido Mas ambas as forças Militares de Huffman Foram integradas em Corporações Que mediam a paz De agora em diante Os Canyon Crows Terão o objetivo De aniquilar Grupos terroristas Chamados de Espírito de Huffman Bom Eu vou encerrar Por aqui Mano Vamos ver se tem Mecas aqui Para a gente fazer Não tem nada novo Para a gente construir Obrigado por terem assistido Até o próximo episódio De Front Mission First E se vocês Tiverem guerra Um dia E puderem se render É melhor voltar Para casa Tchau 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 Tchau